Eu falo de novo Tô conseguindo convidar Será que eu vou convidar? Eu vou convidar Chegou o convite pra vocês? Chegou, né? Ai, caralho, mano Que pariu, viu? Mas é rápido? Tá que pariu, viu? Caralho, Gustavo Que era a nossa segunda vitória, cuzão Nossa segunda vitória Eu tava Eu tava duas dupla-te dois, mano Duas Trabalhe enquanto eles dormem Se liga Notícia fugente Confirmado dia 30 de março de 2021 Irá acontecer algo espetacular O sol subirá das horas de todo Ser vivo Se tornará escuro Esse fenômeno se chama a noite Desde já agradeço a colaboração Pela atenção Que ridículo Vamos que vamos Nossa sorte, hein? Que perdeu pouco ponto, cara Nossa, tá ligado Quem tá do outro lado lá, né, Gustavo? O C9 lá, o Bialo O cara é chato, hein? Também Vamos tirar A gente jogar clube É uma chance Ei, caralho Eles pensaram igual, gente Ele é ruim? Puta que pariu, mano Nossa É isso que eu não entendo, cara Você tá mal? Você não vai pegar um Vigia Uma Caveira Um Jäger Né? Uma Ashe Você não vai, mano É pior Porque vai tomar Vai tomar, mano O cara que tá no Frag Rodando Ele tem que pelo menos Fazer um por um Matar e morrer No mínimo E geralmente É se arriscar Pra pegar um Um Herd Breach Do outro lado, mano Que é por isso Que a gente se expõe Pra pegar um Thermo Uma Ribana Acabou o jogo Dos caras, mano Exatamente Que aí os caras Só tem porta pra entrar É uma questão lógica Né? De pensar O que é melhor pro time Como que os caras Vai ficar Comigo morto, né? É foda, mano Os caras não pensam Desse jeito, não Exato Quem tá no Frag Tem que pensar Desse jeito Não adianta, mano Bora lá, gente Cadê o Gustavo? Ô, Gustavo Away de novo Puta que pariu Ah não, Gustavo Ah não, Gustavo Ah não, Gustavo E aí, Gustavo De novo Away, mano Alô, Gustavo Escolha o operador Alô, alô, alô Quem? Ah Bacurau, mano É em cima o bomba Tem Valk, guys Tem Valk, tem Valk Meu Deus O cara barricou aqui, mano 10 segundos pra inserção Voltam 5 segundos Ah, Valk Nossa, a vila lá que tem Ai, que eu Melhor é que eu não tô Pelo menos É aquele primeiro round Oi É que ele é um É, se o RB começasse Peraí Parasse de pegar Achei Tá aqui, ó Aonde? Vocês querem que eu faço o que? Vem quebrar a parede com nós Mano, posso, 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 posso me escata? Tô indo, tô indo, tô indo Peraí Alô Pega, peguei mude Okay Tiago, eu acima Deadpool Eu acima appe striking Eu acima Eu acima Durante no ar Terco Eu, cara, me caio. Acheio. Eu vou restar. Tá na garagem? Aliados eliminaram as forças inimigas. Boa, guys. Não, mas eu caio que o meu jogo perdeu o som. Eu avisei. Já avisei. Nossa, que susto, cara. Alguém sabe bugar aí na Microsoft? Buga aí, buga aí. Segura aí. Ah, o Gustavo dá muito trabalho, Deus, porque eu sou amigo dele. Por quê? Ah, mas eu não tenho culpa do jogo. O que eu sou? É, por isso que eu sou amigo do Mauro. Oi, eu sou. E eu conheço... Eu conheço o Dom Mauro... Foi? O Guilherme tá me zoando. Ele falou... Aí, o cara tá com violino. Eu falei... Ô Mauro, você assistiu... Ô Mauro, você não tem o maior pra ajudar ninguém. Você assistiu o TikTok. Os caras tão tentando bugar pra cancelar a partida do outro lado. Eles tão tentando... Certeza. Não, dá sim. Tem um bug que cancela no segundo round. Buga aí que eu tô conectando com servidor já. Abra a Microsoft pra esse aqui na Magazine Luiza. Carregou. Carregou. Só que o do... Tá segurando o Rocks é o time do lado. O time do lado inteiro voltou já? Vai, Gustavo. Vai, Gustavo. O time inteiro... O time inteiro voltou? Tava negatando, mano. Caralho, cê... É que criou erro, eu tive que conectar de novo. Caralho, Gustavo. Meia hora, mano. Tá segurando ainda lá? Carregou, carregou. Agora vai cancelar. Precisamos encontrar a bomba. É, cancelar. Cancelamento foi negado. Se fodeiro. Se fodeiro. 4x4 e não tá mais cancelada a partida. 10 segundos. 10 segundos pra incessão. Nossa, o Gustavo não voltou até agora, mano. Meu Deus. Você deve localizar e desativar uma bomba. Você deve localizar e desativar uma bomba. Isso é pra calar sua boca. Isso é pra calar sua boca, cara. O desativador não está mais sob sua guarda. Ateu a sequência do Selma. Tem gente na construção, tem gente na construção O drone está pronto O drone está pronto Opa, opa Estava aqui O drone está pronto O drone está pronto Olha o Bacurau tomando O Bacurau Será que a gente consegue jogar uma partida normal aí? Será? Agora o pai está aqui, você vai ver Primeiro a morrer F*** Nossa, o mineiro não voltou ainda, meu Deus Ixi, buga aí, Gustavo Meu Deus do céu Operador nenhum? Você está na tela do clube? 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 É, eu não sei Diga a vida Você está na tela do clube? Eu acho que bugou Você está na tela do clube? Você está na tela do clube? Você está na tela do clube? Já estamos no terceiro round Já estamos no terceiro round Ó, vamos comer Tem o Jäger na... Tem o Jäger comigo na... O Jäger está comigo aqui na... Na... No Stripper Tem o Jäger comigo no Stripper Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, você tá indo Niro, já volta logo aí Niro O Jäger está em Stripper Olha o Jäger Calma Tá aqui ó, tá preso, tá preso Tá indo pra porta Tá indo pra porta, tá indo pra porta Boa caralho Tchau 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 Ele não tá ouvindo Quem tá ouvindo é remover do grupo Aí Removeram mesmo Caramba, essa ranqueada Tá uma aventura, né Tá uma aventura, cara Diga a vida Como eu passo pra entrar na sua história E não sai, boys Proteja as bombas Tchau Vindo, reforço na parede O arame parpado foi preparado Fúria ligada Eu fico com uma garagem baixo Facilão Facilão do caramba Ai, tá um perigo Ai, ai, tá correndo no pé, mano Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba Colocando o carregador Os inimigos localizaram uma bomba Cursos Ah, não é ridículo Captiv a peça Falando , apoio Os inimigos localizam Um campeonato Eu não abenço Nós Nossa, moleque É isso aí, cara! Beleza! 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 Cadê esse cara, mano? Impratinho de jeito! Pegou pro norte! Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho Barreira colocada Instalando Recarregado Para de se preocupar com as granadas Estão a postos A BG está pronta Ativando câmera To, to vendo Segundo os restantes Fiz ao sapão cozinha Nunca tem que localizar Uma bomba Recarregado Reformunição Fiz 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 Volta para o bombe da... Eles tem mais tucozinho, eu escutei Os inimigos acharam uma bomba para o terra Boa, caralho Tá... Este é um inimigo Inimigos eliminados, missão bem sucedida Ganhamos Para Gustavo, não puxa outra conta Ligar para o Gustavo, agora que a PT vai fechar, mano Beleza Beleza Gustavo, da última vez que você caiu Você demorou quantos rounds para voltar, Gustavo? Bom, você que sabe, mano Você que sabe O aleatório que matou o último O aleatório que matou o último Que eu tô voltando Eu estava deito Tá tranquilo, tá tranquilo É só olhar lá na... É só olhar lá na transmissão